Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, já vamos começar esse daily vlog aqui com essa menina linda que acabou de acordar Vem dar oi pro pessoal, vem cá dar oi pro pessoal Gente, daqui a pouquinho a gente vai sair, já estamos todos prontos, menos a Laurinha Porque como ela acordou agora, eu ainda vou trocar a roupa dela, o João tá aqui, dá oi João Oi, bom dia, tudo bem? E o Reginaldo, vou lá ver o que o Reginaldo tá fazendo antes da gente sair Porque hoje é dia do que gente, de pagar a conta do mês O Reginaldo tá comendo pão antes de sair, Reginaldo, é isso mesmo Pão com pate, deixa eu ver Patezinho, aquele de saquinho É pra não ficar com fome na rua, né Minha mãe já comeu o pato Minha mãe já comeu o pato A Cissa tá aqui, dá oi Cissa Oi gente, tudo bom? E a gente tem que pagar o que amor? Água, luz, internet A gente não tem que pagar nada Tem sim, não tem Tem a Marisa pra pagar o cartãozinho da Marisa Hoje, hoje, eu decleto Decleto Não, não vai pagar mais nada Decleto Vai ficar assim, decleto seu aí Tô com a língua presa Ele decleta, a gente decleta Então, o que você vai decletar? Vou decletar aqui, nós vamos ter que pagar a conta Eu não vou nem falar Quando eu acordo, logo cedo, acho que minha língua trava Acho que tem a língua presa, viu? Então, amor, come esse pão seu logo aí Pra gente poder ir lá pagar nossas contas Eu vou trocar a roupa da Laurinha E o João tá ali brincando com a Laurinha Tá em cima do carro E agora você vai trocar de roupa, meu amor Oi, linda Oi Olha só o look dessa menina Você tá linda, filha? Vamos passear com o papai? Vamos passear? Passear Deixa a mamãe mostrar direito seu look Não precisa sair pra depois Deixa a mamãe ver, que vem tá? Olha, gente Papagada não quer, você vê que ela vai ver Olha, gente, o look dessa menina Tá dando as bonecas pro tio? É, trevasse o meu Vira aqui pra mamãe mostrar A ostentação de contas, né? A ostentação de contas Tem gente que faz isso com o dinheiro, não faz? E você faz com as contas Deve já Olha, o colete dela De chinelinho Bora passear? Bora? Chegamos aqui no shopping Via Catarina Aqui em Palhosa, gente A gente veio pagar as contas aqui Porque esse shopping Ele tem lotérico O que é muito bom Facilita muito a gente A gente já pagou a prestação da casa Mas a gente sempre paga no banco Então aqui na lotérico A gente vai pagar água, luz e internet Que é o que falta pagar E aí a gente veio aqui primeiro Nos brinquedos pra Laurinha Vocês sempre perguntam Anny, por que você sempre coloca a Laurinha No mesmo brinquedo, gente? Porque ela ama esse carrossel Que tem aqui no shopping Olha a alegria dela E aqui nesse brinquedo Que é o carrossel Ele tem esse apoio Que dá pra idade dela Que não tem perigo dela cair Então ela sempre anda naquele brinquedo Vocês vão ver Ela tá me chamando Vocês vão ver a reação dela Brincando no carrossel Fala toda vez que eu venho aqui Eu quero brincar no meu cavalinho Né, Tia? Vamos brincar no cavalinho? Mãe Mãe? Cavalinho Cavalinho Bora No aplicar Oh, I can't get enough Get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight Hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Gente, estou aqui agora com a Cissa A gente tá aqui na praça de alimentação Quem tiver almoçado Eu vou confessar uma coisa pra vocês Faz dois meses que a gente não come o Burger King, né Cissa? Eu tava com saudade, né? Aquela A gente já tava com vontade já E faz tanto tempo que a gente não come o Burger King Que nem aqueles tickets de desconto, sabe? Que eu sempre tenho Eu não tenho mais, gente E aí eu consegui baixar o aplicativo rapidinho E conseguir pegar o desconto pelo aplicativo E uma coisa que eu queria falar pra vocês O Reginaldo tentou Sabe aquelas máquinas de brinquedo? Ele tentou duas vezes pegar o bichinho E não conseguiu A pelúcia, né? E aí na terceira vez que eu nem tava gravando Ele conseguiu pegar um coração, ó Olha que lindinho A Laurinha amou E agora, eu acho que ele tá perdido por aí com a Laurinha Ele tá lá no fundo com a Laurinha Acho que não vai dar pra ver ele lá, ó De vermelho aqui, ó E a Laurinha, gente Ela tá numa fase Que ela só quer ficar correndo pelo shopping Ela só quer ficar andando por tudo Porque ela tá nessa fase Que ela quer conhecer tudo pra ela Tudo pra ela é novidade Então o Reginaldo fica com ela andando por ali Aí a hora que chegar o nosso lanche Eu não sei se eu vou revezar com ele Se eu como primeiro ou ele como primeiro Pra Laurinha brincar Pra ela se distrair Porque ela não para Vamos ver se ela vai me mostrar ela pra vocês Quem que é a moça que não para no colo mais? É a Laurinha? Você tá conversando com seu pai, hein? Ela tá cantando Ah, vocês estão cantando E aí, gente Como eu já dei comida pra Laurinha Antes de sair de casa, como sempre Agora eu vou dar pra ela só algumas batatas Só pra ela não ficar com vontade Como sempre a gente dá ali Uma, duas ou até três batatas pra ela Ficar comendo, né, filha? Pra ela não ficar com vontade Que língua grande é essa? Que língua grande é essa? Faz o bico Cadê o bico? Cadê o bico do papai? Cadê o bico? Ah, o bico, o bico Nossa Que que é isso? Como é que a língua, filha? É o bico assim, ó Você ama? Aê Nossa, que bicão Nossa, que bicão Tchau pra vocês Tchau 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 Eu não esqueço de vocês Pega uma pra cada um Vamos aí, amor Agora eu já comi Eu já comi Agora você come Eu vou brincar com ela Pra ela comer batata Já comeu? Já comi Então você não comeu, Ana Você engoliu o lanche É a fome, tava demais Né, filha? Vamos lá comer batata com a mamãe? Vai, vai, amor Eu achei uma daquelas cadeiras, amor Pra ela ficar sentadinha Pra ela comer batata Tá Tá bom? Então vamos Bora Vocês não imaginam No que que o Reginaldo vai brincar Agora com a Laurinha Olha lá, gente E ele vai andar junto com ela Eu quero só ver essa Corajoso, hein, Reginaldo? Epa Lá vai o Reginaldo, gente Só ele mesmo Falei com a Laurinha Do jeito, ó Não vai atropelar alguém aí Vem, Reginaldo Cuidado aí na direção Tem seguro, não? Não, não tem seguro Deixa eu ver a cara dela Olha, tá aparecendo um coi Só Foi na primeira, Reginaldo Vou passar o cara lá Vou passar o cara, Ana Olha lá, olha lá Veloz e Furioso Veloz e Furioso Gostando corrida Não, o melhor é você tá de unicórnio Dá tchauzinho, filha Ela ainda dá tchauzinho, gente Já tá se achando esse unicórnio Tchau, filho Tchau Sem coronha Reginaldo tá andando sem coronha Brinca O que você tá fazendo, Reginaldo? Drift 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 Você tá rodando ainda Daqui a pouco a Laurinha tá tonta Olha as mãozinhas nele Gente, ela tá adorando Ela tá adorando Chega de rodar, Reginaldo Eu tô tonta, gente Gente, vamos ver agora a Ana Apertar o botão aí O botão aqui Os botão aqui, Ana Pera aí, Ana Calma, vai Tem que segurar Perto, segura Segura Olha a Ana Cuidado com a minha filha, viu, menina Só segura Ele desliga Acabou, filha Acabou Dá tchau Dá beijinho Manda beijo, pessoal Acabou Vamos, vamos Eu vou beijar com você até lá Vamos Vamos About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions Meus amores, essa semana eu postei lá nos stories A Laurinha comendo banana, né? O Reginaldo gravou dando banana pra ela de manhã E houve alguns comentários de algumas pessoas perguntando Anny, por que você não dá a banana inteira pra ela, pra ela prender e tal, mastigar direitinho? Gente, quando a gente dá pra ela banana, assim, pra ela segurar Ela até come um pouquinho, mas ela amassa muito Ela brinca mais com a banana do que come Por isso que eu sempre amasso, assim, pra ela e vou dando Não é porque ela tem preguiça de mastigar É porque ela vê que é a hora dela realmente comer, entendeu? Eu amasso um pouco Eu sempre deixo um pedaço, assim, sem amassar Porque a banana, ela acaba ficando muito escura se a gente deixar muito tempo amassada Vou com a Laurinha comendo devagarzinho E aí eu amasso e ela come certinho Porque ela vê que é a hora dela comer, entendeu? Agora se eu dou na mão pra ela inteira Ela come, mas ela fica prestando mais atenção no desenho Ela brinca mais com a banana do que come Então, assim, é a forma mais eficaz de ela comer mais A classic clichê We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free Be free Be free Legenda Adriana Zanotto